Projeto Sou Barbarense Bom dia, paz e bem para todos Hoje é um dia da primavera Que comemora uma nova estação Então, qual é a sua atividade, sua ação em prol de um mundo melhor? Porque não é simplesmente falar A mudança da estação Dia da primavera O que você faz com sua família em prol de um mundo melhor Em prol de uma sociedade mais justa economicamente E também ecologicamente sustentável Então, para isso é que estamos aqui Hoje é o dia também que se comemora O Dia Internacional do Sem Carro E para isso, hoje a gente vai apresentar Uma proposta muito interessante Que encontramos aqui em Santa Bárbara No último domingo Falando sobre bicicletas voltadas para cadeirantes Então, fique ligado É um tema super interessante E vale a pena refletir Afinal, o mundo precisa de uma sustentabilidade Como funciona Andankic O equipamento tem o mesmo princípio de uma bicicleta comum Considerando algumas peculiaridades Três rodas para manter o aparelho estável no chão Quando não está em movimento Freio de mão na roda dianteira E para-choque para proteger de uma batida Entre duas Andinks em uma corrida Evitando acidentes Estamos aqui com o pessoal Que pratica bike Através de uma cultura De inclusão E aí a gente vai ouvir um pouquinho O nosso amigo aqui Excelente Somos cadeirantes A gente praticou nesse esporte Praticamente os oito meses Depois a gente conheceu Um amigo da gente Que tem essa ação secreta And bike Ele indicou para a gente a importância de fazer fisioterapia E praticamente de se desenvolver mais Através do ciclismo E através de um comentário De um ao outro A gente foi conhecendo mais esse esporte E dando mais valor Falta mais iniciativa Falta mais atitude De pessoas com deficiência Que muitas vezes fica só dentro de casa Por vergonha de sair na rua Sem locomoção E às vezes também a própria cidade Não dá essa oportunidade Para pessoas com deficiência Ter esse lazer esportivo Que nós estamos tendo Você acha que Santa Bárbara É uma cidade Que permite a locomoção Do cadeirante? Não Falta muitas coisas ainda Aqui para dar em Santa Bárbara Principalmente A área de estacionamento Identificada para cadeirante Acesso A gente nem todo local A gente derrampa Falta muitas coisas ainda E aí tem mais Tem pessoas aqui em Santa Bárbara Com deficiência Que nem conhecem esse esporte Que é a handbike Para pessoas com deficiência Projeto Sou Barbarense Colégio Estadual Professor Carlos Valadares Comissão de Meio Ambiente Do Colégio Estadual Professor Carlos Valadares Instituto Diamantes Nossa Santa Bárbara Sustentável Requeijão Filosófico Que tem mais uma coisa que eu quero ver A Cidade do Colégio Estadual Professor Carlos Valadares A Cidade do Colégio Estadual Professor Carlos Valadares